Hoje é o último dia para a limpeza de túmulos nos cemitérios municipais de Londrina para o dia de finados. Este ano, a data cai num domingo, o que pode aumentar a movimentação de visitantes durante todo o fim de semana. O gesto é simples, mas foi a forma que a dona Marise encontrou de homenagear a mãe. Mais bonitinho, mais bonitinho a cor preferida dela, que é a cor verde. Nem o calor da tarde desta terça-feira a impediu de deixar tudo pronto para o dia de finados. Dona Marise trouxe o neto Luiz Gustavo para ajudar. Meu companheiro, aí ele que quis vir pintar o túmulo da avó. Dona Maria Sílvia fez o mesmo. A homenagem foi para o marido, que faleceu há seis meses. Daí fica limpinho, né? Se todo mundo cuidar as carras, limpinho, né? O prazo para que os familiares façam a limpeza dos túmulos termina nesta quarta-feira. E tem gente que aproveita a data para aumentar a renda. Mãe e filha já perderam as contas de quantos túmulos já limparam antes do dia de finados. Eu só pego duas vezes por ano, mas quem já trabalha aí por conta, acho que dá para ganhar um dinheirinho até razoável, né? Porque muitas das pessoas que pegam, já pegam bastante, né? A SESF também finaliza os trabalhos com cerca de 120 servidores. Só aqui no cemitério Jardim da Saudade, são cerca de 13 mil túmulos. Agora, o serviço está na reta final. Os servidores há algum tempo já estão intensificando a limpeza nos 13 cemitérios. São cinco urbanos e oito distritais. Estamos fazendo algumas reformas também, como no Jardim da Saudade, no cemitério São Pedro, também reformas em banheiros, nos muros, né? Pinturas. Neste ano, o dia de finados cai em um domingo. Por isso, a SESF espera receber um número ainda maior de pessoas em comparação ao ano passado. Em 2013, mais de 150 mil pessoas aproveitaram o dia de finados para homenagear parentes e amigos. A gente tem uma previsão que no próprio dia primeiro, sábado, também vai ter um movimento um pouco maior do que o normal. Tanto é que a nossa equipe também já vai estar em um número maior para poder atender a população. E no dia de finados, especificamente, nós vamos estar com praticamente a totalidade dos servidores da SESF trabalhando nos 13 cemitérios, auxiliando a população na localização de jazigos e na orientação sobre a entrada de materiais, plásticos, embalagens, para a gente evitar também a proliferação do mosquito da dengue. Obrigado. Obrigado.